Olá você Romeiro, olá você Romeira, dá uma olhadinha, colina do Horto do Padre Cícero, dia de domingo, cedinho, vim aqui para o Santo Sepulcro, para mostrar para você esse lugar belíssimo, já tem vídeo aí que talvez você já tenha visto, mas fiz um vídeo, um shortzinho, bem aqui na entrada do Santo Sepulcro, onde mostrei para você aqui uma imagem do Padre Cícero que tem fixada aqui em uma dessas rochas e graças a Deus viralizou esse shortzinho e eu resolvi vir aqui para fazer esse vídeo, mostrar para você de pertinho essa imagem do Padre Cícero fixada, gasta pelo tempo, e hoje eu vim aqui mais Cecília e Dilma, ei Dilma, Dilma, olha Dilma aí tentando responder, Dilma, olha Dilma aí, e mais Cecília, minha filha viu, você Romeiro, você Romeira, apresentando aí você, Dilma e Cecília, olha o cruzeiro, o cruzeiro aqui da entrada, tempo invernoso, já passou basicamente né, iniciamos aqui o mês de junho, o mês das festas juninas, certo? E aí as folhas das árvores já começaram a cair, mas no período invernoso aqui hein, ainda está bonito como você está vendo aí, aliás sempre é bonito, mas quando está verdinho assim, é bem mais bonito né, e aí no período da seca, é rojão hein, olha aqui o cruzeiro, já de entrada no Santo Sepulcro, a trilhazinha que já fizemos, chegamos até aqui, mostrar para você aqui as pedrinhas que de costume, as pessoas vêm e vai amotoando-as né, ao longo das suas passagens por aqui, olha a imagemzinha de Nossa Senhora Aparecida, aliás duas né, que alguém passou, deixou aí, talvez como forma de promessa, não sei, mas está aí, olha ali a cabeça né, feita em um objeto, madeira, como forma de pagar uma promessa, mas está aqui, Santo Sepulcro, e aí se você não souber, você sabe por que se chama Santo Sepulcro, ainda não, pois eu vou contar para você a historinha já já, dá uma olhadinha lá, olha mais um cruzeiro, com as pedras amotoadas, é lindo demais esse lugar hein, e aqui eu já de início, vou mostrar para você, a imagem do Padrinho Cícero, é, fixada na rocha, numa dessas rochas, ela já está ali ó, deixa eu ver aqui, dá uma aproximada, olha ali, vamos chegar bem de pertinho, essa imagem é linda hein, ela ficou aqui, alguém fixou, e ela, no decorrer do tempo, levando sol, levando chuva, ficou ali deteriorada, olha a entradazinha aqui do Santo Sepulcro, a trilhazinha de quem vai chegando, vou aproximar-se aqui, com você Romeiro, você Romeira, dessa imagenzinha do Padre Cícero, que ficou bonita, pelo menos, na minha visão né, isso porque, ao longo dos anos, né, ou do tempo, não sei quanto tempo ela está aqui, mas, deteriorada pelo próprio tempo, sol, chuva, vento, e assim por diante, aproximando-se, olha, você já está vendo ali, ela ó, linda demais, essa imagenzinha do Padre Cícero, ela tem até, uma lagardeixa assim, um calanguinho, a gente conhece por calanga aqui, esse ali né, que é coloridozinho, olha aqui que linda, a imagem do Padrinho Cícero, carcomida, pelo próprio tempo, olha os passarinhos, que vai bicando, o passarinho vai bicando ali, o chapéuzinho dele, ó, mas a imagenzinha aí, foi fixada aqui na rocha, ó, show de bola, hein, e aí, dizer aí para os idealizadores, desta façanha, que trago uma nova, viu, trago uma nova, porque para restaurar essa aqui, dá para fazer, tem muitos artesãos, né, que trabalham com essa arte, aqui na região, mas eu acredito que, melhor do que restaurar, é colocar uma nova aqui, né, se possível até maior um pouquinho, porque ficou lindo, hein, aqui, no Santo Sepulcro, essa imagem do Padrinho Cícero, dá uma voltinha aqui, girando em torno dela, então veja aí, olha, Santo Sepulcro, você que vem para o Santo Sepulcro fazer a visita, lá da colina do Horto, da igreja Bom Jesus do Horto, até aqui, dois quilômetros, dois quilômetros e um pouquinho, então dá para uma caminhadinha leve, sem ladeira, dá para fazer sossegado, então veja aí, a imagem, aqui na colina do Padre Cícero, direto do Santo Sepulcro, linda demais, hein, Padrinho Cícero Romão Batista, servo de Deus, logo, logo, é levado aos altares, da Santa Mãe Igreja, e ele rogue por nós, e você, Romeiro, você, Romeira, já deixa aí nos comentários, o que é que você acha, hein, deixe também o seu nome, deixe aí nos comentários, a cidade da onde você está vendo, o seu estado, diga, onde eu estou vendo aqui, do estado tal, da cidade tal, meu nome é fulano, forte abraço, olha que lindo, Romeiro, Romeira, a imagem do Padrinho Cícero, tradição, em toda a região do Cariri, porque não dizer, mundo afora, hein, Padrinho Cícero, servo de Deus, rogai por nós, linda, linda, hein, aqui no Santo Sepulcro, então aqui, ó, se afastando, pouquinho da imagem, pequenininha ali, fixada na rocha, e esse lugar que é seu, Romeiro, que é seu, Romeira, esse lugarzinho que pertence a você, hein, lindo demais, show, 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 hein, vamos entrar, propriamente dito, ali, nas capelinhas, que nada mais são do que sepulcros, que foram sendo colocados aqui, erguidos, e sepultando, os penitentes, que faziam as suas peregrinações aqui, para a colina do Horto, direto do Santo Sepulcro, venha comigo, então vem a Romeiro, vem a Romeira, caminhando aqui, fazendo a trilhazinha por Santo Sepulcro, passando aqui entre as rochas, e olha aqui, mais um cruzeiro, com as pedrinhas ali, amotoadas, e se você não conhece essa história, eu tenho dito aí, nos vídeos que faço, aqui no Santo Sepulcro, na antiguidade, tempo do padrinho mesmo, vinha para cá, os penitentes, da colina do Horto, aqui para o Santo Sepulcro, e eles, como forma de penitência, ele trazia pedras, em suas costas, amarradas ali, né, para ficar mais pesada, a caminhada, como forma de penitência, de verdade, né, e muitos dos penitentes, ficaram por aqui, passavam dias, jejuando, orando, e quando eles iam morrendo, e eu falecendo, né, então, o seu sepultamento, era feito aqui, o seu sepultamento, era realizado aqui, é, trazia os seus corpos, e eram sepultados, aqui, então, essas capelinhas, que você encontra por aqui, essas casinhas, nada mais é do que, sepulcros, onde os penitentes, eram sepultados, entrando aqui, olha, em uma delas, esse lugarzinho tradicional, que você bem conhece, olha as imagens aí, que as pessoas, ao longo dos anos, vão passando por aqui, e vão deixando, então, esse lugar aqui, provavelmente, nessa parte de baixo, aqui tem um tetozinho de madeira, que é o assoalho de cima, mas, provavelmente, aqui foram sepultados, alguns penitentes, e saindo aqui, olha, que imagem linda, do Santo Sepulcro, que imagem linda demais, a galerinha aí, que vem de bike, ó, show de bola, então, olha, passando aqui, por entre as pedras, olha, mais uma capelinha ali, que nada mais é, como eu disse a você, do que um sepulcro, olha, aqui a frente, dessa primeira, e vamos entrar aqui, esse lugarzinho, você Romeiro, você Romeiro, que já veio tantas vezes, você que não veio ainda, faça a experiência, venha fazer uma caminhadinha, aqui para o Santo Sepulcro, olha aqui a imagem do padrinho, já de entrada, aqui, é um sepulcro, Nossa Senhora do Pé, perto do socorro, sepulcro em forma de capelinho, olha aí, creio que seja Santa de Virgens, Frei Damião, que esses dias fez aniversário, de morte, Frei Damião, de Bozano, um grande missionário, da igreja, e que andou, evangelizando, boa parte, daqui do nosso, Cariri, do nosso Nordeste, tem aqui a janelinha, que você pode tirar uma foto, e tem essa visão, maravilhosa, do Santo Sepulcro, olha Cecília aí, com Dilma, maravilha, hein, maravilha, Santo Sepulcro, tem vídeo aí, onde eu mostro para você, uma missa, que é celebrada aqui, anualmente, todo domingo de Pásco, é celebrada uma missa aqui, e aí vem pessoas, famílias tradicionais, participar dessa Santa Missa, que trazem o café, o chá, fazem aqui mesmo, na lenha, traz pão, e é quando termina a missa, aí vamos se confraternizar-se, com esse lanchinho, está aí no canal, veja aí, então olha, dá uma olhadinha, esse aqui, realmente tem formato, do Sepulcro tradicional, que você já bem conhece, né, então esse que tem formato, e aqui tem a informação, na plaquinha, túmulo do Beato Manuel João, olha aí, no geocítio, da Colina do Horto, então para você saber, sua informação, Romeiro, Romeiro, por que que se chama, Santo Sepulcro, então veja, como é linda, a visão daqui, aquela outra, capelinha que tem lá, que nada mais é, do que como você já sabe, um sepulcro, é a capelinha, que você vê, quando você vai chegando, ali no Horto, pela estrada, asfalto, do asfalto, né, asfáltica, aí você vê, essa paredinha branca, dessa capelinha aqui, você vê, a imagem do Padre Cícero, você vê, a igreja, Bom Jesus do Horto, e mais distante, um pouquinho, você vai ver, essa, capelinha, e aqui você está, pertinho dela, vamos lá, estão subindo aqui, na capelinha, encontrei aqui, uma turma de amigos, das caminhadas, dos grupos de oração, da igreja, olha aí o pessoal, e aí, show, aqui é que vai ficar escuro mesmo, viu, que estão de contra o sol, mas eu vou pegar assim, olha, olha aí a galera, show de bola, do grupo restauração, da renovação carismática e católica, juntou a turminha aí, alguns deles, e estamos aqui, caminhadinha logo cedo, galera de fé assim, e dá uma olhadinha aqui galera, a visão da colina, aqui de cima, dessa capela, senhora Santana, no Santo Sepulcro, show de bola, olha o açude lá, colina aí toda verdinha, o tempo invernoso passou, mas aí mantém ainda um tempinho, essa paisagem verdinha, como você está vendo aí, Santo Sepulcro, Juazeiro do Norte, colina do Horto, com Dilma Rousseff, ó, é, estão entrando aqui na capelazinha, senhora Santana, que nada mais é do que um sepulcro, olha as imagens, e aqui a imagem de nossa senhora, de senhora Santana, a mãe de Maria, olha aqui, maravilha, show de bola, a imagem do padrinho, mãos postas, homem de oração, batinazinha aí branca, uma das poucas imagens assim, maravilha, show, e olha, saindo aqui, aquela visão, maravilhosa, olha que visão, olha que visão, show, e aqui, desceu da capelinha, vai aqui o guia, para a pedra do pecado, vamos lá, então olha, uns degraizinhos aqui, feitos na rocha, né, para a gente chegar lá na pedra do pecado, venha comigo, olha aqui, show, tem que ter joelho bom, perna boa, para subir aqui, olha aqui, lagartixezinho, calanguinho, show, subindo aqui, fazendo esse itinerário, você chegando, fazendo a entrada, como nós fizemos, chegando nessa capelinha, o itinerário é esse, você vai pegando aqui, as trilhas, para chegar até lá, na pedra do pecado, saiu aqui das rochas, vai dar, com essa barraquinha, de ervas medicinais, óleos, e tudo, tudo bom meu irmão, então olha aí, chegando aqui, no Santo Sepulcro, as conhecidas, meizinhas, está aí, seu Cícero, que é quem está por aqui, à disposição de você, Romeiro, você Romeiro, visitante que vem aqui, olha, tem um pouco de tudo, e tem também, as lembrancinhas, olha, tradicional texto, chaveiro, e tudo mais, segue em frente, lá para a pedra do pecado, deram uma arrumadinha aqui, olha, na trilha, para ficar um pouco melhor, de encontrar, de caminhar, aqui no Santo Sepulcro, show, então é só seguir, a trilha, que vai dar lá, na pedra do pecado, mais uma, leve subidinha aqui, mais tranquilo, ser Romeiro, vou ser Romeiro, de mais idade, dá para fazer, mas faça com tranquilidade, sem pressa, deu de cara aqui, com essa outra barraquinha, muitas pessoas, vem aqui nos domingos, da semana e tudo, para fazer piquenique, então, é colocado aqui, algumas mesas, como você está vendo aí, para as pessoas usarem, olha, vamos subir aqui, nessa escadaria, que tem um cruzeiro, lá em cima, vem comigo, então, daqui de cima, subimos aí, os degraus, olha a Cecília, a cachorrinha também, que veio, arrumou um companheiro, lá embaixo, acompanhando a gente, os degraizinhos aqui, e a visão belíssima, vem de muitas rochas, a floresta, por assim dizer, da Caatinga, que seca todinha no verão, mas nas primeiras chuvas, fica verdinho, como você está vendo aí, show de bola, então, aqui a diversão, é garantida, Romero, Romero, olha aqui, essa pedra, escorada, na outra, e aqui a diversão, é garantida, porque a gente pode passar, por essa fenda, hein, olha, como é maravilhoso, hein, espera aí, estão passando aqui, ó, agacha um pouquinho, para terminar, e, passou, hein, show, olha aí, Cecília, com Dilma, tem até um parceirão ali, hein, conseguiu, e aí, a cada lugar, que você vai chegando, vai passando, você vai ficando vislumbrado, com esse local, que é maravilhoso, hein, as rochas, e tudo mais, e aqui foi tirada a placa, né, não sei quem tirou, mas está aqui o troncozinho, indicando que aqui, é a pedra do pecado, olha aqui, onde aqui, as pessoas passam, no meio dessa fenda, né, e a diversão é garantida, e tem muitos lugares, hein, muitas, tem que ter um cuidadozinho também, vindo com uma turminha aí, ou pouca gente, para não se perder, principalmente as crianças, olha aí, cuidado com as crianças, como Cecília, aqui comigo, olha aí, a pedra do pecado, e aqui você vai fazendo, todo o itinerário, meio que um círculo, da entrada, a saída, olha aqui que lindo também, fizeram uma capelinha, maravilha, show de bola, com o Padre Cícero aí, as pedrinhas amotoadas, e fizeram uma capelinha aqui, maravilha, olha que espaço maravilhoso, muitas rochas, mais um cruzeiro ali, porém foi tirado, a madeira, que ficava na horizontal, show, é lindo demais, então, você já fez essa experiência, de vir aqui, Romero, se fez, coloca aí nos comentários, se não fez ainda, deixe também aí nos comentários, diga se você tem vontade de vir, ou quando você vem, são rochas, olha, lindo, lindo, lindo o ambiente, olha o tamanho daquela, olha aqui, mais uma tendazinha, a mesinha lá, para fazer o lanche, das pessoas que vêm, show, em, Santo Sepulcro, colina do Horto do Padre Cícero, e dá uma olhadinha, Romeiro, Romeira, mais uma imagem, para mim, surpresa, do Padrinho Cícero, fixada também aqui, numa rocha muito grande, esse aqui, com a batinazinha branca, e toda carcomida ali, pelo tempo, sol, chuva, os passarinhos que picam, veja aí, show, maravilha, então, para minha surpresa, encontramos aqui, mais uma imagem, do Padrinho Cícero, fixada aqui na rocha, olha lá embaixo, estou bem aqui em cima, maravilha, então, olha lá, a imagem do Padrinho Cícero, pequenininha ali na rocha, olha, o que é que você está achando, do vídeo, Romeiro, Romeira, está um pouquinho longo, mas mostrando para você, aqui, as belezas naturais, da colina do Horto do Padre Cícero, aqui no Santo Sepulcro, então, olha, você faz todo esse itinerário, a entrada, como você viu, no início do vídeo, e aí, vai fazendo esse percurso, que você fez comigo aqui, Romeiro, dando uma volta completa, né, por todo o Santo Sepulcro, vendo ali, as belezas naturais, as rochas, e para surpresa, nós vimos aí, outra imagem do Padrinho Cícero, fixada na rocha, e também uma capelinha, vou voltar, para fazer um videozinho curto, como forma de short, para ficar também aí no canal, para você, Romeiro, você, Romeira, e quando você vir aqui, você também procure, essas imagens do Padrinho Cícero, fixada aqui, que é linda demais, hein, show, show de bola, então, já terminando, por aqui, aqui, a saída, da colina do Horto, do Santo Sepulcro, aqui direto, de Juazeiro do Norte, você, Romeiro, você, Romeira, dá uma olhadinha aqui, comecei, mostrando para você, essa imagenzinha fixa, do Padrinho Cícero, acabamos encontrando, outra, e quero finalizar, também, com ela, pedindo as bênçãos, de Jesus Cristo, pela intercessão, da Mãe das Dores, e do Padrinho Cícero, que abençoe você, Romeiro, você, Romeira, você que tem, vindo aqui, com fidelidade, a Juazeiro do Norte, nas Romarias, deixa aí, nos comentários, quando você vem, deixa aí, nos comentários, talvez, a gente se encontre, e faça um vídeo, Deus abençoe você, forte abraço, graça e paz, da parte de nosso Senhor, Jesus Cristo, pela intercessão, materna, da Mãe das Dores, e também, do Padrinho Cícero, Deus abençoe, Olá, Romeiro, Olá, Romeira, colina do Padrinho Cícero, olha aqui, que linda, imagem, da Igreja, Bom Jesus do Horto, primeiro vídeo, fiz aí, com você, seguindo até lá, o Santo Sepulcro, mostrando ali, três imagens, belíssimas, do Padre Cícero, duas fixadas, na pedra, ali já, carcomida, pelo tempo, os passarinhos, que bicam ela, se você não viu, veja esse vídeo, que está maravilhoso, e aqui, nós vamos ver, como que está, o entorno, da estátua do Padrinho, aqui, a igreja, olha, não vamos entrar hoje, está acontecendo a Santa Missa, mas tem vídeo aí, semana passada, que fiz, mostrando para você aqui, da Igreja, Bom Jesus do Horto, as portas, que foram portas, janelas, novos vitrôs, o vitrô, que fica ali, no altar principal, onde tem ali, a imagem, do Padre Cícero, o sonho que ele teve, na realidade, o sonho que ele teve, da Santa Ceia, os Romeiros, e a frase, do próprio Deus, falando com ele, dizendo, cuida do meu povo, então, veja aqui, no entorno, da igreja, Bom Jesus do Horto, está acontecendo a Santa Missa, muitos visitantes, chegando aqui, como você está vendo aí, para participar da Santa Missa, ou mesmo visitar, o Horto do Padrinho Cícero, todo domingo, é desta forma, e olha aqui, como está lindo, os caminhos, os caminhos que dá, ao Horto do Padrinho, vamos lá, no monumento, na imagem, do Padrinho Cícero, para a gente ver, toda a movimentação, maravilha, é assim, o Horto do Padrinho Cícero, nos domingos, já, diga aí, nos comentários, de onde você está vendo o vídeo, qual a sua cidade, qual o seu estado, qual o seu nome, coloque aí, onde eu estou vendo o vídeo, da cidade tal, estado tal, meu nome é fulano, veja esse vídeo, do Santo Sepulcro, se você ainda não fez, a experiência de ir, ao Santo Sepulcro, faça, é um lugar, maravilhoso, e eu também, digo para você, as informações, o motivo pelo qual, se chama, Santo Sepulcro, o motivo, pelo qual, tem ali, tantas pedrinhas, amotoadas, que as pessoas, vão caminhando, e vão deixando, ao longo, do caminho, aquelas pedrinhas, amotoadas, empilhadas ali, você vai saber, também, o motivo, pelo qual, as pessoas, fazem isso, muitas pessoas, fazem sem nem saber, porque está fazendo, e aí, eu digo para você, o motivo, então, venha comigo, vamos lá, para, no entorno, da imagem, do monumento, do padrinho, então, veja, a entrada, de acesso, aqui, a colina do horto, do padrinho, olha o visitante, passando ali, chegando, as peneireiras, vendendo ali, as lembrancinhas, olha o restaurante, Bom Jesus do Horto, show, hein, maravilha, as lojinhas, e tudo mais, hein, vem comigo, para a gente ver, ali no entorno, da imagem do padrinho, toda a movimentação, do visitante, de hoje, todo domingo, tem gente, na colina do horto, do padrinho, visitando, olha aí, o casarão, do padrinho, onde tem ali, todo o acervo, do, de, milagres, e também, as imagens, em, do padrinho, veja aí, a entrada, de boas-vindas, da imagem, do padrinho, aqui, olha, seja bem-vindo, você, Romeiro, você, Romeiro, colina do horto, do padrinho Cícero, veja aí, maravilha, hein, vamos fazer ali, o entorno, tem muita gente, olha, visitando ali, o museu, outro chegando, casarão, do padre Cícero, aqui no entorno, da, do monumento, da imagem, do padrinho, olha o visitante, que já fez, a sua visitação, ao casarão, do padrinho, olha a imagem, do padrinho, onde o Romeiro, vai tirando ali, foto, registrando, Dom Bosco, 60 aí, reservado, para as fotografias, olha ali, a entrada, o umbralzinho, né, e descendo, dizendo que ali embaixo, tem a galeria, as lojinhas, do Romeiro, maravilha, colina do horto, do padrinho, mais um domingo, trazendo para você aqui, toda a movimentação, do Romeiro, do visitante, que vem aqui, para visitar, para estar, aonde, olha, olha o padrinho aí, de perfil, olha aí o sol, bem em cima, da cabeça, né, ficou bonita aí, a imagem, essa imagem aí, já merece, a sua inscrição, o seu like, o seu comentário, show, hein, olha aí, Romeiro, Romeira, qual a próxima Romaria, que você está vindo aí, deixa aí nos comentários, onde eu estou indo, na Romaria, fulano de tal, tal tempo, Romaria de setembro, Romaria de novembro, se você já viu, na Romaria, de Nossa Senhora das Candeias, tem toda a cobertura, aí também, do canal, bem como tem toda a cobertura, da, dos 180 anos, do padrinho, show, hein, olha aí, padrinho Cícero, Romão Batista, servo de Deus, Romeiro aí, que está visitando, registrando aí, seus momentos, maravilha, hein, aquela imagem, panorâmica, da, da cidade, que é sua, veja como está lindo, do céu, nublado ali, chegando o mês de junho, mês das festas juninas, forte abraço para você, Romeiro da Paraíba, né, onde acontece o maior São João do Brasil, ali na Paraíba, vai começar também aqui, exatamente hoje, dia 2, as festas, a abertura das festejas, de barbalho, logo após, tem aí, Espocrato, então aqui a região também, é recheada de cultura, de festividades, hein, olha aí, maravilha, sem contar, as festividades, do Romeiro, né, que vem nas Romarias, fazer as suas, Romarias para Juazeiro do Norte, olha esse ciclista ali, maravilha, hein, show de bola, e aí a imagem do padrinho, esse lugar que é seu Romeiro, esse lugar que é seu, Deus abençoe, toda graça, toda bênção, a sua oração, o seu pedido de oração, a sua graça alcançada, por intercessão do padrinho Cícero, se você já alcançou alguma graça, deixa aí nos comentários, descreva aí, deixa o seu testemunho, são muitos, não resta dúvida, e você talvez, ainda não deu seu testemunho, não disse o motivo, pelo qual você, é devoto do padrinho, coloca aí, coloca aí nos comentários, escreva, onde eu sou devoto do padrinho, pois eu alcancei essa graça, e aí você descreve a graça, deixa aí como forma de testemunho, para aqueles que vão visitando o canal, e vão vendo, lendo ali, a sua expressão de fé, e dá uma olhadinha ali, na ala de embarque, desembarque, do teleférico, olha o mesmo, passando aí, você Romeiro, você Romeira, já usou desse equipamento, se já usou, deixe aí nos comentários, e onde eu fiz a experiência, é show de bola, andar aí no bondinho, subir, rapidinho, sete minutinhos, você pega lá perto da praça, da praça do Largo da Matriz, e aí sobe aqui para a colina do Horto do Padre Cícero, rapidinho, fazendo essa experiência, de estar usando, desse equipamento, que você Romeiro, você Romeira, agora pode estar usando, teleférico, do Padre Cícero, do Horto, aqui em Juazeiro do Norte, esse equipamento, que você Romeiro, você Romeira, pode estar usando, maravilha, está movimentado, olha lá, mais uma vez, uns subindo, outros descendo, como você sabe, cabe dez pessoas, num bondinho desse aí, maravilha, olha a entrada, olha o estacionamento, tem alguns ônibus de Romeira, tem muito visitante, Juazeiro do Norte é assim, abençoado por Deus, pela mãe das dores, e pelo seu patriarca, o Padrinho Cícero, então essa é a colina do Horto, do Padrinho Cícero, a família que vai registrando ali, o seu, deixando ali, o seu cartão postal, para a família, onde o, aqui a imagem do Padrinho Cícero, é o ponto principal, de visitação, do visitante, do Romeiro, e vai registrando aí, a sua, a sua vinda, a sua estadia, aqui na colina do Horto, do Padrinho, maravilha, tem gente, você está vendo aí, show de bola, no final de tudo aqui, não esqueça, deixa o like, deixa o comentário, comente, compartilhe com o máximo, de pessoas que você puder, e logo, logo nos encontraremos, nas próximas Romarias, fiz aí um vídeo, primeiro, indo lá para o Santo Sepulcro, onde mostro ali para você, três imagens, do Padrinho Cícero, duas fixadas em pedra, outra uma capelinha, que um devoto, do Padre Cícero, fez, e deixou lá, como forma de gratidão, de uma graça alcançada, pelo Padrinho Cícero, é bonito demais, hein, fiz um shortzinho aí, dessa imagem do Padrinho, viralizou, e agora eu fiz um videozinho maior, para você estar vendo ali, todo o entorno do Santo Sepulcro, e também, descobrir essas outras duas imagens, do Padrinho Cícero, então, forte abraço, você Romeiro, você Romeira, Deus abençoe, graça e paz, da parte de Deus, da mãe das dores, do servo de Deus, o Padrinho Cícero, Romão Batista, esses dias também, Frei Damião, esteve, fazendo aniversário, de morte, estava lá na missa, servindo, cantando, quando, foi celebrada, esta memória, no dia 31 de maio, deste ano, cada dia 31 de maio, é celebrada, a lembrança, de Frei Damião, o missionário do sertão, forte abraço, Romeiro, Deus abençoe, e,